Olá pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal no YouTube, Roberto Rodrigues, reflexoterapeuta podal. Hoje aqui, estamos aqui em plena época de lançamento dos meus cursos, quem está me acompanhando, hoje é dia 5, 5 de fevereiro de 2020, estão em lançamento, então no dia de hoje tem desconto dos meus cursos de 300 reais, mas eu vim trazer essa gravação para vocês aqui e me surpreendi aqui, felizmente, sempre felizmente, com essa declaração da Rosana, a Rosana é essa moça que aparece junto comigo, né, lá no meu espaço terapêutico, num dos cursos que ela fez aqui em Sorocaba comigo. A Rosana, eu coloquei até aqui para vocês, acho que já deu para vocês lerem o texto, né, mas eu vou ler para vocês, para vocês saberem um pouco dessa história, né. E por que que eu estou gravando? Porque eu quero mostrar para vocês, mais uma vez, o quanto é possível dar um basta nesse negócio de fibromialgia, sabendo trabalhar, fazendo a coisa direitinho, olha, eu estou para encontrar uma pessoa que eu não consiga dar jeito na fibromialgia. E a Rosana foi uma dessas pessoas, que hoje ela está aqui com o seu certificado, deixa eu apontar meu dedo aqui, com o seu certificado em mãos, mas a Rosana chegou até mim com um quadro severo de fibromialgia. Ela conseguiu tratá-la, cuidar dela, fiz apenas duas sessões, né, Rosana? A gente ia fazer mais sessões e tal, e por outros motivos a gente não conseguiu dar sequência, né. A Rosana, ela mora em São Paulo, eu moro aqui em Sorocaba, faço atendimento aqui em Sorocaba. E a Rosana veio apenas duas sessões, se livrou de uma tal forma da fibromialgia, se encantou com a técnica que eu utilizo, que é a reflexologia, né, a massagem feita nos pés para aliviar as dores, das dores físicas e emocionais. Deixa eu colocar um pezinho aqui na frente, um pezinho aqui, a gente faz a massagem nos pés para aliviar as dores, né. Então eu vou ler para vocês aqui, não sei se vai dar para vocês lerem, né, mas eu vou ler aqui o depoimento que ela deixou aqui, muito bacana e que eu já agradeço mais uma vez. Eu já respondi a ela, mas eu resolvi trazer para vocês aqui e vou ler para vocês. Ela disse assim, há quase quatro anos eu sofri intensamente com as dores da fibromialgia. Descobri a reflexologia podal, massagem nos pontos reflexos nos pés. Por intermédio dessa terapia, hoje me encontro sem as dores da fibromialgia. Me apaixonei pela técnica, fiz o curso e me tornei reflexo-terapeuta podal. Um novo desafio prazeroso por poder ajudar pessoas a se libertarem dessas, libertarem de suas dores físicas e emocionais. Uma nova profissão, cheia de amor, gratidão e acima de tudo Deus. Gratidão Simone Souza. Só fazer uma parte aqui, uma paradinha e apareceu a Simone aqui, né. A Simone, ela mora em Paranaíta, extremo norte do Mato Grosso. A Simone, ela fez o curso comigo online. Então, para quem falasse, mas dá certo. Então, a Simone, ela fez o curso online. A Simone atendeu a mãe dela, a dona Shirley. Para quem já me acompanha, já sabe dessa história da dona Shirley. De tanto que a dona Shirley melhorou, que ela fez um tapete para mim. Que o tapete também, eu vou colocar aqui em um dos cards desse vídeo, o depoimento da dona Shirley. Então, e a Rosana, na época, ela entrou em contato com a Simone, encantada pelo resultado, e ela queria aquilo para ela também. Aquilo que a dona Shirley teve de alívio de dor. Aí a Simone falou, Rosana, tem o Roberto em Sorocaba, está pertinho de você. Você está em São Paulo. Eu estou aqui em Paranaíta, Mato Grosso. A Rosana estava tão decidida, na época, que ela queria pegar um carro, não sei se ela ia pegar carro ou avião, e ia procurar ser tratada lá em Paranaíta com a Simone. Mas aí deu tudo certo. A Rosana veio se tratar aqui em Sorocaba comigo, tá. Então, eu vou continuar a leitura aqui. Então, ela agradece a Simone. Ela me agradece. Vai aparecer o meu perfil aqui. Esse aqui é um dos meus perfis que eu tenho. E ela diz assim, vocês foram meus incentivadores. Graças a Deus, por mais esta possibilidade na minha vida. Então, esse é o resumo da história, um breve resumo da história da Rosana. Eu vou baixar aqui para mostrar para vocês aqui o que o pessoal já vem comentando, né. Então, hoje, como ela é uma reflexoterapeuta, ela já colocou aqui, existem atalhos para a felicidade e massagem é um deles. Então, vocês aí de São Paulo, procurem no perfil da Rosana, né. Rosana Souza. Deixa eu parar aqui em cima, né. Rosana Souza. Vocês aí de São Paulo, está até aparecendo aqui o telefone dela. Só não vou tirar o mouse do lugar, senão vai apagar. Aí vocês procurem aí em São Paulo um atendimento personalizado para fibromialgia e outras dores com a Rosana, que ela já montou o seu espaço terapêutico. Vamos ver o que o pessoal comentou. Outros alunos que já fizeram o curso comigo, a Juliana, né. Juliana junto com o esposo dela, né. Olha o Alessandro. A Juliana, ela mora aqui em Sorocaba, é minha aluna e é minha cliente. O Alessandro também é meu cliente. O Alessandro está quase sendo meu aluno. Talvez ele venha para essa próxima turma. Vamos ver quem comentou também. A Juliana deu um parabéns para a Rosana. A Rosana já deu um obrigado, Juliana. Fátima Rosa, eu acho que eu não conheço essa pessoa ainda. Deve ser das amigas da Rosana. Então, Deus abençoe para ela. Rosana já comentou. O Carlos Alberto. Carlos Alberto. Parabéns, Rosana. Deus abençoe. Nossa, que quando puder, manda seu contato, que eu vou indicar algumas pessoas para você. Um abraço, saudades. Bacana. O pessoal vem respondendo. Aí eu respondi para a Rosana, né, aqui abaixo. Aí tem outros comentários aqui. Vamos ver os outros comentários. A Rosana deu um obrigado. Ela trata o Carlos ali como Tico, né. Eu ainda não tinha visto esses comentários, hein, para minha surpresa. Obrigado a Tico. Meu contato está na minha capa da foto. Lembra? Isso. Coloca aqui em cima, ó. Olha lá o contato da Rosana. É só entrar em contato com ela para ter um atendimento do padrão que eu ensino, né. Obviamente agora com a delicadeza da Rosana, que cada pessoa tem a sua forma de atender. Mas ela aprendeu comigo. Então, a base do atendimento é a minha base de... que eu ensinei. O Carlos deu um... eu já postei na minha página, tá? Legal. A Rosana disse, te agradeço. Essa massagem é muito boa para você, viu? Te aguardo. Aí já fez um merchan aqui. É isso aí, Rosana. Já chamou o amigo lá para receber um atendimento. Aí o Carlos disse assim, assim que eu puder, eu vou. Tá? Obrigado. Ai, que legal. Aí eu comentei abaixo, né. Quando eu vi, eu fiquei muito contente. Estou muito contente. Eu comentei assim. Oi, Rosana. Parabéns. Se hoje você se encontra assim... deixa eu só sinalizar tudo. Isso. Se hoje você se encontra assim, livre da fibromialgia, é porque você acreditou e também porque os nossos caminhos se cruzaram. Parabéns também a Simone Souza, né. Deixa eu só mostrar a Simone. Tá aparecendo a Simone. Que fez esta ponte de luz entre nós. Sem esquecer da mãe da Simone Souza, Dona Shirley. Apareceu a Dona Shirley aqui, né. Dona Shirley Souza. Dona Shirley é quem sofria com fibromialgia lá em Paranaíta, né, lá no Mato Grosso. E que a Simone, a filha da Dona Shirley, cuidou dela. E essa senhora muito simpática que fez o tapete pra mim, né. Aquele tapete que tá aqui nos cards. Deixa eu colocar o dedo aqui. Vai aparecer o card aqui. Foi a Dona Shirley que fez o tapete pra mim. Dona Shirley sofria com fibromialgia há 20 anos. Então, deixa eu continuar a leitura aqui. Estou agradecendo também a Dona Shirley, que também sofria com a fibromialgia há mais de 20 anos. E que foi tratada por sua filha. No caso, a Simone. Agora fica a pergunta. Quem mais quer se livrar da fibromialgia? É uma pergunta que eu faço. Eu acho que todos os meus terapeutas gostariam de fazer. Quem mais quer se livrar da fibromialgia? É uma pergunta. Acho que todo mundo que sofre com a fibromialgia quer se livrar dela. Então, quem mais quer se livrar? Então, nós terapeutas, eu coloco assim, ó. Nós estamos aqui, prontos para atender e ensinar como se faz. Então, é esse o recado que o Roberto deixa pra vocês. Eu sou o Roberto, sou reflexo-terapeuta, sou professor desse pessoal. E os resultados do alívio de dor têm ocorrido porque eu aprendi, faço, tenho resultado no meu espaço terapêutico. Meus clientes me incentivaram a dar curso e hoje eu dou curso. Hoje eu ensino as pessoas como se faz. Então, se você sofre com fibromialgia ou conhece alguém que sofre, nós sabemos como fazer para livrar da fibromialgia. Aí depois a Rosana, ela viu o meu comentário e ela disse assim. Obrigada, professor. Além da técnica e o amor, dedicação e empenho que você coloca, é o que faz toda a diferença. Então, é bem isso mesmo, né? Eu não vou ter a falsa modéstia de dizer que isso não é verdade. Isso é uma verdade. Eu faço isso com muito carinho, com muito gosto. Ó, tem mais alguém comentando. Vamos ver quem vai comentar aqui embaixo. Tem alguém ao vivo comentando aqui. Então, eu faço isso com muito gosto, faço isso com muito carinho, com muita atenção. E disso, graças a Deus, eu tenho obtido o alívio da dor, tenho impulsionado muito o meu trabalho. O meu trabalho tem crescido muito e eu agradeço a todos. A Nália Oliveira, né? Ela acho que ela não é dos meus contatos, então ela não é minha amiga, né? Acho que ela é a amiga direta da Rosana. Ela disse assim. Parabéns pela sua conquista. Então, é isso aí, pessoal. Obrigado a todos que assistirem esse vídeo. Se você quer fazer o meu curso, está aqui nos cards, tem aí as possibilidades. Venha fazer o curso. Ou, de repente, se você só sofre com a dor. Desculpa, ou só sofre. Mas se você sofre com a dor e quer se livrar da dor, o curso está voltado também para a auto-aplicação. Então, você pode fazer a auto-aplicação, né? E o curso também está voltado para o trabalho, para você aprender como se faz. Então, as aulas que vocês assistirem, tem aulas que estão direcionadas para a auto-aplicação. Mas você que vai fazer o curso a fins de trabalho, é a aula para você também aplicar no seu cliente, no seu futuro cliente. Então, aprenda. Você vai aprender uma nova profissão, vai mudar de vida. Aqui nos cards, também nos depoimentos, tem depoimentos da Rosana, nos cards. Tem depoimento da Dona Shirley e tem outros depoimentos também. Então, venha fazer o curso. A oportunidade hoje é dia 5 de fevereiro, que eu estou gravando agora. A meia-noite de hoje expira o desconto de 300 reais. A partir de amanhã, dia 6, o desconto é de 250 reais. E assim sucessivamente. Os dias vão se passando e vai caindo dia por dia os descontos de 50 reais. Até chegar no teto mínimo, que é o desconto de 50 reais. A partir do dia 13 de fevereiro, o curso volta ao valor normal. O curso das dores físicas volta a 687 e o curso das dores emocionais volta ao valor de 787. Então, aproveite esta oportunidade e venha fazer o curso conosco. Eu sou Roberto Rodrigues, sou reflexo-terapeuta podal e quero muito te ensinar, quero muito te ajudar. Grande abraço a todos e a todas. Sucesso. Sejam bem-vindos, meus alunos.